Presidente, seus vereadores, meus conterrâneos, boa tarde. Queria cumprimentar aqui a nossa tribuna, a senhora Irineia, que veio trazer um fato muito crítico, muito importante na relação pública. Quero cumprimentar essa simpatia elegante da Laís, que está aqui participando, acompanhando essa reunião ordinária. Senhor Presidente, quero aqui também destacar, essas abnegadas mulheres, essa equipe do Conselho Tutelar. Para esses profissionais da esperança, da moralidade, da ética, o Conselho Tutelar tem um trabalho muito importante. Ele é o olhar e a voz daqueles que têm fragilidade na vida. Então eu queria aqui manifestar o meu apoio, o meu respeito a todos os conselheiros tutelários de Vinópolis. Eu acho que deveria a estrutura trabalhista de vocês ter na mesma dimensão da responsabilidade e da utopia do trabalho que vocês fazem em favor da vida. Vocês, conselheiros, tenham o meu respeito. Senhor Presidente, eu lembro que agora que novembro, o Cheverim está ali, carinhosamente, em novembro, a turma ficou doida, o prefeito gritou, os vereadores ficavam bravos, gravaram o vídeo, teve colégio de líder, colégio de líder, o 086 não pode fazer mais emenda, tem que ser votado, nós vamos tirar a Copasa, nós vamos reduzir isso. O prefeito foi para a porta da Copasa atacando esse vereador. O deputado Eduardo, de uma forma irresponsável, incompetente que ele é, falando que eu perdi prazo, que eu estava travando. O Diego Espino, que veio aqui hoje conversar comigo, saiu gravando, ó vereador aí, libera o projeto, libera o projeto. Cadê, vereadores? Cadê o 086? Que o prefeito, de uma forma irresponsável, baseado num parecer técnico da Fundação Getúlio Vargas, vetou o projeto, onde que foi contra o procurador? Cadê a comissão? Vão tirar a Copasa, vão fazer o preço justo. Cadê? Cadê, vereadores da comissão, o projeto, pra gente votar? Cadê a imprensa? Cadê? Uma empresa, tem um contrato até 2042. Pessoas, na rede social, falando que eu tinha que ser banido. E o prefeito, de uma forma irresponsável, ir na porta da Copasa, falando que eu trouxe a Copasa pra cá. Eu era uma criança, quando a Copasa veio pra cá, em 1973. Cadê, prefeito? Cadê o Eduardo Azevedo? Cadê o silêncio do crentinho? Cadê o silêncio do crentinho? Que ele e o sargento Elton fizeram o decreto 002, falando que o esgoto só poderia ser cobrado após o efetivo tratamento. Cadê o senador crentinho? Cadê o deputado Eduardo Azevedo? Cadê o prefeito? Cadê os vereadores do prefeito? Estão provocando os senhores. Os senhores têm que me contrapor aqui. Vocês não têm que ficar calados, não. Vocês não têm que ficar mandando mensagem pro celular, conversando, não. Abre a alma, abre a voz da esperança, da utopia. Cadê o 086, gente? Pra nós tirar a Copasa, trazer outra empresa? Cadê o 086, prefeito? O senhor votou ele. E vocês estão entrando igual numa areia movendiça. Eu fiz um requerimento à Fundação Getúlio Vaz, quase 2 milhões. 850 mil pra fazer o anexo do 086. Ou vocês estão achando que vão brincar com esse dinheiro? Vocês vão ter que responder isso. Mas será? Eu vou ter que sair agora, que eu tenho um encontro do Ministério Público agora. Mas será que nenhum vereador vai me contrapor, não? A líder do governo, aqueles que votaram, que assinaram aqui, ó, o Plano Municipal de Revisão e Saneamento Básico, tá aqui a assinatura que proibir o vereador fazer emenda. Esses vereadores têm que vim cá pra me confrontar. Eu passei um tempo que eu fiz duas energias, mas agora eu tô bem. Já tirou o óculos escuro, agora a garapa vai moer. Tô esperando o relatório da Comissão de Saúde que do Cidadã falou que os vereadores usam a estrutura de saúde pra ganhar voto. Tô aguardando esse relatório. Tá tudo gravado. Acho que é a quinta vez que eu tô comprando isso. Se estão achando que vem um pôr de joelho, não vão pôr, não. Sabe o que que é? Porque eu sei distinguir o certo e o errado. O que que é legal, o que que é eficiente, o que tem apoio da lei. Se tá achando que vai me arrastar pra coisas que não tem o princípio da legalidade, não conta comigo. Então, eu tenho os dois vindo da audiência pública, das duas denúncias aqui, onde a cidadã, vereador César Tarzan, falou que vereadores usam estrutura da saúde pra ganhar voto. Mas não falou o nome. Põe todo mundo na vala comum. Tô aguardando. Hoje, parece que é a quinta vez que eu cobro isso. Minha assessoria tá aguardando. Eu quero uma resposta. Ou essa senhora faltar com a verdade. Ou essa senhora vier aqui e julgar o nome dos vereadores na lama. porque a questão do denuncismo em Divinópolis não tem remédio pra mais, não. Aqui é que o grita mais, o que faz mais vídeo, o que pula mais na frente da luz, da ribalta, é que faz sucesso. A tribuna, hoje, que ela falou uma coisa interessante, eu nasci no Porto Velho, tribuna, vai fazer dois anos agora, 23, 22 de março, que o prefeito teve lá aquele posto que vai pro Porto Velho e ele tá em cima do passeio. O Porto Velho é um bairro que as pessoas já tem mais raiz tradicional. Passar que a rua Goiás ali é uma promessa. E o senhor prefeito tem dois anos que tiver lá que eu tenho um vídeo, que ele falou que vai arrumar. Quando a senhora for passar no Porto Velho, o vereador César também, o vereador Zebrás também passa ali, olha aquele posto, o primeiro. As bombas estão em cima do passeio. é nós contra eles e ninguém resolve nada. E ninguém resolve nada. Por que que o governo do Greitz tem essa indiferença que tá aí? Que ninguém mais aqui nem na Câmara. Porque igual foi falado aqui hoje, por que que perdeu a graça? Aqueles vídeos atrás de asfalto, é porque os índios de asfalto tá parado. Porque os buracos não tem jeito de tapar. Por que viraram uma coisa toda? Por quê? Porque quando a verdade chega, acaba o discurso. A senhora foi muito feliz. Eu, mas sírio no Porto Velho, sou o vereador mais votado da história do bairro, vereador mais votado da região sudeste, com mais número de mandato, mas aquilo que é a prioridade, o senhor prefeito tá aqui, foi lá com o Pacheco, os Eunes, os moradores, tudo, quando a senhora foi pro bairro da senhora, o vereador Edson falou uma coisa, aquela bomba do primeiro posto, sentido, o Câmica Juru, tá no passeio. Tem umas coisas estranhas aqui em Divinópolis? É nós ou eles? Isso perdeu a magia. Por que que Divinópolis ficou essa coisa inefável? Vai na prefeitura pra vocês verem, parece um cemitério dos vivos, não discute mais nada, planejamento, projeto, aqui é tapar buraco, é nós, viu? É, posta aí, é bom no TikTok. Mas aquelas pessoas que estão pensando em Divinópolis, de uma forma séria, de uma forma igual a reestruturar o Conselho Tutelar. Eu queria até saber o Conselho Tutelar, que acho que nem telefone eles devem ter, e se tiver, deve ser aqueles mais antigos, que parecia, uma pedra de tijolo. Conselho Tutelar é carçamento, é poda de árvore, é mania estragada, é a ponte que quebrou, é o prego que saiu. Ô cidade que enxerga pequeno, estou voltando, estou bem das vistas, quero agradecer o apoio de todos, a partir de semana que vem, até o colírio, está retirado, e faço minhas palavras do Helder, é moer na cama que tem o suco da garapa. Vou moer em busca da verdade. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Edson. Convido o próximo...